Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games E nesse vídeo a gente vai para o novo gameplay Mimps Dreams É esse cachorrinho aí, que vocês estão vendo aí Então vamos assistir o story aqui no começo para ver qual é Tá, vamos lá Peguei alguma coisa Ah, então agora posso voltar E agora que fiquei confuso O que será que é isso aqui Ah, entendi, eu posso tocar no negócio Agora posso arrastar a nuvem É isso Acho que é isso, hein Ah, dá para eu trazer a nuvem com ele também Show de bola Opa, tem uma coisa... Ah, rapaz, perdi de pegar Que pena Bom, aqui eu já não entendi Ah, tá Vivendo e prendendo aqui Vamos lá Beleza Olha, vai Coisa sinistra Flora Como é que é? Floresta das tochas Tem algo Ah tá, tem que rodar o bagulho Ah, tá Ah, tá Ó, aqui tem a dica ainda Ah, tá Será que é para cá? E agora o que eu faço com isso? Beleza, caiu o diamante Aqui eu já não mexo mais Ah tá, eu posso mover Ah tá Ah beleza Oxe Então temos aqui Imagino que é para cá Beleza E aí Vou querer pegar aquele botulho Eu não consigo não Acho que não Eu jogando aqui com a tela no meio Então vamos lá Ele está pedindo Ih, esses olhos Eu não sou muito fã desses olhos não Ah, era só fechar tudo Sim E agora Ah, moleque Eu tenho que puxar aqui com Nova skin Tá Essa foi fácil Vamos ver o que tem pra cá Sou curioso É uma coisa que quase Seringas Seringas aqui, eu acho Beleza, nada pra cá Nada pra cá, eu acho Só tenho que voltar aqui depois Ah, dá pra usar pra pegar o osso Beleza Beleza Ixi, que não foi E agora E agora Tem que puxar alguma coisa ali Aqui Aqui Achei Não é mais Aconteceu nada Agora deu Novamente Estamos Já tem que tocar Nesse bichinho aqui Cadê, cadê, cadê Isso aqui Cadê o bicho Ah, entendi Tá Tá faltando Nesse cara aqui, né Nova skin Bom, caminho Tá aberto Então vamos Tá Tchau 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 Amém. Oi. Ah, tem que subir o outro, né? Pelo jeito. Fechou. Eita, e agora? Vamos ver aqui. Vamos ver o que tem na gente aqui. Ah, tem que ter um negócio aqui. Ah, moleque. 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 Vamos embora. Vamos embora. Voltamos aqui. Vamos pegar a dica. E não tem dicas. Ah, moleque. Ah, moleque. Ah, moleque. Então, ele vai abrindo aqui as passagens. Não tem vontade de pegar esses ossos aqui, viu? Ah, moleque. Por quê? Ah, moleque. Ah, moleque. Ah, moleque. Ah, moleque. Ele vai abrindo ali, sei lá o que é aquilo ali. Vamos lá. Ficou um perdido. Ah, beleza. Beleza. Me ia falar que ficou um perdido ali no meio, porém, agora a gente pode voltar e pegar. Estou gostando disso aqui, hein? O negócio, então, é a gente expandindo o labirinto. Eu estou com medo de cair no fogo, mas eu vou arriscar. Beleza. Não caí. Nada para cá. Então, o único que resta é esse daqui. Tá. Acho que eu não posso cair aqui debaixo, né? Senão ele vai me matar, eu acho. Deixa eu ver se consigo tirar. Ah, rapaz. Fiquei nem embaixo que dor. Acho que aqui eu não consigo pular. Não. Ah, tá. E vamos nós. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Erramos o pulo. Ah, peguei o osso. Ai. Não sei como que eu não morri. Ah, rapaz do céu. Ainda bem que já começou daqui. Então aqui eu vou ter que pular ali. Depois eu pulo aqui. Beleza. 2 mais 2. 4. Tá brincando comigo, né? 100 mais 50. 150. 10 mais 5. 10 mais 5. 15. 15. 20. 20. 21. 21. 22. 23. 20. 21. 21. 22. 21. Amém. E agora, José? E agora, José? E agora, José? E agora, José? E agora? E agora? Ah, tá. E agora? Tem até um tubarão aí. Tá faminto, bicho. Deixa eu sair daqui logo. Ah, mas tu tá de brincadeira comigo. Tá bem vindo, né? Sai daí, louco, velho. Vamos lá. Vamos lá. Ok, então vamos... Ah... Esse aqui tá difícil, hein? Tá, então tinha que correr. Ué. Vou dar uma olhada aqui, né? Tá. Disse, eu sei. Disse, eu sei. Pô, pra não cair na boca dele. Ah, entendi. Ah, entendi, rapaz do céu. Então vou ter que descascar. E aí? Vou mandar a dúvida de uma vez. Ah, não. Que desperdição. Beleza. Só entrego o meu osso. E vamos indo. É isso mesmo. Por aqui. Eu acho que eu não vou alcançar aqui. Agora sim. É isso mesmo. Ah tá O trem é cabuloso rapaz Agora eu subo aqui E agora como que eu faço pra pegar aqui E agora Ah tá E aí 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 É bom sempre dar uma vasculhadinha que sempre tem alguma coisa né Ok Como que a gente não vê uma nuvem desse tamanho Nossa cara Olha só Ah não posso tocar nas nuvens Não pode tocar nas poluciones Ah tem uns ossos escondidos pelo meio aqui Ah não vai chegar tão perto também né Aí tu me quebra as pernas Eita E lá vamos nós Tem alguma coisa aqui Vamos ver Será que eu tenho que Trepar em cima do Das balas Vamos ver É esse mesmo E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá Ah tá, tem que voltar Beleza Agora descemos aqui, pega o ossinho E voltamos pra cá E aí E aí Queria um vinho Ah, caí Rapaz Ainda bem que agora não preciso pegar as coisas de novo O que é isso? 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 O que é isso?